Música Para você ligado no Sport TV em todo o Brasil vai começar Está aí na tela, para você, o Sport TV mostra para todo o Brasil A exceção é para você ligado no estado do Rio de Janeiro Que acompanha o jogo com a gente no Premiere E Beira Rio, transmissão ao vivo, jogo exclusivo para o Sport TV Beira Rio, levanta a cabeça, cruza na área Afasta a defesa Cuesta Patrick Falta por baixo, jogo parado Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A Ola está passeando no estádio Cuesta Patrick Federilson Vesticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado Patrick Bom passe Traz o contra-ataque Wellington Wellington Se aproxima para a tabela, prefere o drible Clicão Para ele Patrick Vesticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado Afasta a defesa Bola enfiada Falta por baixo, jogo parado Jonathan Traz para a queda boa Jogada aberta Está aí ele com a bola Bom passe Bom passe Termina o primeiro tempo Daqui a pouquinho a gente vem com muito mais no show do intervalo Só vou procurar a bola para dentro Nem só de melhores momentos vivem o primeiro tempo Tem as que Aí complica Vamos com a bola rolando no segundo tempo Está só começando Empatado neste instante 0 a 0 o placar Vestica para o ataque Ele pisa na bola Dá por dentro Balança o corpo Traz para a língua de fundo Patrick Peterilson Alessandro Gol Sobe o hino Insistente saiu entre os zagueiros Com o seu legal Tocou para o fundo do gol Abre o placar Wellington Patrick Moisés 1 a 0 Questa Moisés Patrick Baixa de espaços Jonathan Manda lá para frente Mais um lançamento no ataque Alessandro Ligao fechou itin Percebo cede o jogo claro que ele entende que ele faz a falta Wellington Jonathan já rouba, já rouba bem Alessandro toca tira a defesa Cuesta Moisés Patrick Federilson Escanteio Federilson O torcedor não para Que festa Tira Tira a defesa O árbitro entende que ele faz a falta Jonathan Já invadimos o período de acréscimo Termino o jogo Aplausos 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 Aplausos